Olá pessoal praia, Dona Angélica mostrando, não é nem dica, é mostrando as praias para vocês aí que acompanham, tá bom? Litoral norte de São Paulo pessoal, é assim ó, uma praia em cima da outra, nós estamos aqui na Sabaleia, depois você vai ter a Praia da Baleia, aí depois vem Camburi, Camburizinho, Faúba e vai indo, Maresia, Moistucanga, todas as praias lindas Lindíssima gente, eu recomendo pra vocês, tá bom? Beijão da Dona Angélica e do seu Hélio, mais um belo lugar, mais uma linda praia, Sabaleia, venha conhecer e até o próximo, se Deus quiser gente, beijão, Sabaleia!